O que as pessoas deveriam vir ver a exposição? Por que? É a primeira vez na história que tem aqui no Brasil uma exposição sobre o movimento do Estéu, um movimento que teve importância até para o Brasil, porque os artistas concretos e neoconcretos dos anos 50 e 60 se inspiraram muito nas obras do movimento do Estéu. A outra coisa é que explica um pouco como, numa época de turbulência social, a união de certas pessoas que querem o bem da humanidade, que têm uma perspectiva mais positiva, mais otimista, conseguem, de fato, implantar novidades e conseguem mudar um pouco o rumo da sociedade. Eu acho que isso é uma recada de esperança para o público brasileiro. Se une em volta de alguns ideais, ele vai atrás. Mesmo se você comece a ser pequeno, com uma revistinha baratinha, como os artistas do movimento do Estéu fizeram, é válido e tem um efeito capilar que ajuda a melhorar. E a outra é, eu queria que você contasse para a gente alguma coisa sobre o Mondrian, que pouquíssima gente sabe. O que pouquíssima gente sabe é que o Mondrian era um artista que todo mundo conhece de uma linguagem do neoplasticismo, com essa linguagem de planos coloridos, com cores primárias e linhas retas, pretas. Mas que ele era um artista que teve todo esse percurso de paisagista para cubista, que passou por todas essas fases para chegar ao abstrato. Eu acho que esse percurso é fascinante. E certamente, boa parte do público brasileiro não tem noção de todo esse percurso. Ok, é isso.